E os líderes da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade deixaram o Centro de Detenção Provisória de Caioá ontem à tarde. José Rainha, Luciano Lima e Cláudio Ribeiro Passos conseguiram habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado. Na saída, foram recebidos por familiares, advogados e amigos. Os três estavam presos desde março. Pela denúncia apresentada pelo Ministério Público, são acusados de extorsão e associação criminosa contra fazendeiros da região do Pontal do Paranapanema. Agora, eles terão que cumprir algumas medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo e proibição de contato com as vítimas. Na decisão judicial para o habeas corpus, o desembargador apontou que os presos são primários, têm bons antecedentes, prova de atividade lícita e endereço fixo.